Saudações NetBabaticas, sejam tão bem vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui a 5 segundos da nova item shop Vamos ver o que é que é que pegamos no reserva para o dia 1 de Setembro E uma bela cagada Oh, peraí, estamos aí ao Silva Surfer ao mesmo ano, hein? Ainda continua cá Ok, vamos então analisar esta shop assim muito rapidamente Temos aqui o Comandante Escarvato É aquela skin que também tem a versão masculina, tem 3 bugs É parte do conjunto Tiro Tiro Noturno E 800 bugs, está muito acessível ao pessoal Esta é a versão masculina, por acaso curte mais desta, não é? Está muito nice, umas calças de bombazina, não é? Já imaginaram o Fortnite fazer parceria com marcas de roupa? Imagina aqui uma t-shirt da Gucci ou da Levis ou qualquer coisa assim, hã? Já viram o que é que era fazer parceria com marcas de roupa? Hã? Tchiii, primarquem, tchiii, primarquem meu Deus É a arrebentar com isto Portanto, tenho aqui estas 2 skins 800 V bugs cada uma Não comprem estes skins Pá, esta temporada veio ver muitas skins de gira Hã? E com coisas muito difíceis Portanto, o que não faltará são skins da Marvel Portanto, aproveitem e guardem os vossos V bugs Portanto, esta é a versão masculina, a versão feminina Temos aqui o Tchail! É reativa, portanto, brilha à noite Uiiiiiii Faça o seu próprio destino 500 V bugs Esta asa delta pertence a um conjunto de assassinos aerossóis E vem juntamente aqui com banho de tinta Banhos de estilos Banhos de estilo Mostres de estilo Qualquer coisa do seu género E tanto então, esta também é animada Portanto, tem linha tipo a escorrer Ok? Isto é uma skin para armas e veículos Como costumo chamar Por acaso, o Will é que é o que fica fixe Um pouco de rosa E depois temos a complexa A complexa com o ritmo roxo Oh yeah! Brilha tudo à noite É muito fixe 1200 V bugs Esta é uma skin que vocês podem adquirir por 1200 V bugs Pá! Eu deixo-vos comprar esta skin porque se calhar vale a pena É uma skin porreirinha Super diferente Super colorido Nota-se ali os fones com a música ali a bater E também temos aqui isto Que é reativo à noite Portanto, 1200 V bugs 12 paus Em reais não sei quanto é que isto é Para aí 20 e qualquer coisa 20 e muitos não Mas pronto O mundo está esperando Deixe sua marca reativa brilha à noite Esta skin veio com o torneio de Estúdio Estúdio Do Australia Open Ok? Veio então esta skin para a loja Quem participasse ganhava de bottle Quem não participasse puder adquirir através da loja E eu infelizmente como estou a trabalhar Tive que adquirir através da loja Mas pronto, está aí Esta picareta também estava fixe É uma picareta muito fixe Tipo neon E com aquelas cenas E marcas tintas no bastão Este é o som que ela faz É um som porreiro Mas nada assim De tão porreiro Como parece Depois temos aqui Celeridade Temporada 9 É a versão Femenina Do nosso Do nosso companheiro de longa data Não é? A mochila da bombardeira Portanto também tem uma mochila Pai Eu não curto muito esta skin Por aí também já tem o estilo dark Não tem Temos aqui o bombarde de assalto Aquela Esta mochilhadora aqui em cima Ela aponta para o adversário que estiver mais perto Portanto reparem se alguém tiver esta asa delta Não é por causa é muito fixe Tem o avião com dois cordinhos Parece o avião do Shrek Mas pronto Temos ali também A caveira E assim Este é o avião número 3 Está nice Temporada 2.200 Vbugs Está corrida E depois aqui o fristeiro Eu não sei porque é que isto é porque é que ele tem passado sempre com este conjunto Mas pronto 1.500 Vbugs Porque tem o som do latão Não é assim grande coisa E temos então aqui o nosso Raptor Temporada Uma das skins que mais pessoal adquiriu E basicamente agora nem sequer a vejo Mas pronto Nesta skin recebeu a versão Dark Eu não sei porque é que a versão masculina não recebeu Poderá receber agora durante o mês de Outubro Com o Halloween E Pá É um brilho Tem esta mochila assim aqui Portanto é uma mochila fixe 2.000 Vbugs Skin lendária 2.000 Vbugs Skin lendária Temos aqui o Asa Delta que é épico A série Glup E também Pronto É um conjunto muito 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 fixe Nosso Crevãozinho está em volta Crevãozinho como é você está garoto? Estou muito bem Forte no açucar Pois Estás forte no açucar Cremoso e pronto para a vitória Parte do conjunto sorvete duplo E chegou ao jogo na temporada 7 Muito fixe Temos também esta mochila que tem um urso polar com um lilip Portanto Um geradinho Com a marca Uou Três dentes Este não é bidente É tridente Tridente Vem a ser marca de pastilhas E não dos lados Mas pronto Piadas parvas da parte Temos aqui Vimos o gasto de mascarado Viram? Invada para lá e pega umas ondas No jogo desde o capítulo 2 Tem a temporada 3 Portanto Temos então Aqui esta skin Que já é uma skin mais aceitável Mas esta skin Para mim valia 9200 Mas sim 800 V-Bugs Mas bom Tem um estilo E eles espertam logo ali mais um tanto Para garantir que vocês compram skin e gastam V-Pugs E eles enchem o COO de dinheiro Tem até um bolsinho de protetor solar Onde é que é um bolsinho de protetor solar? Eu não vejo protetor solar nenhum Só se foi a lei de lá não Ganha treta Temos os cálculos avançados E o pessoal que está quase a voltar à escola Vai ter que começar a fazer cálculos avançados Porque isto é somar transportes públicos Mais máscara Mais covid Mais álcool gel Igual a escola o dia inteiro Contágio Epá pessoal Protejam-se Protejam os vossos Isto é muito importante Dia 15 então Novas regras de confinamento Portanto vamos ver O que é que o governo decide E se começa então a ler alpha outra vez E problemas colares etc Por enquanto Deste verão É só os lares Agora as crianças começam amanhã em creche O meu filho por acaso vai para a creche amanhã Portanto vamos ver como é que as coisas correm Espero que ocorra da melhor maneira Para mim Para vocês E para os nossos Nesses V-Bugs Temos aqui o sorvetinho Portanto é a layer para armas e veículos E por acaso não me curto nada Mas não é 300 V-Bugs está acima Temos aqui o bomb kick Muito fixe Temos aqui o ufa Ufa Então continua aqui o pecutão surfista prateado Portanto o surfista prateado e a estrela do heralto É um conjunto e a prancha do surf do surfista prateado é outra E também a picareta do surfista prateado será outra Portanto estas duas valem 800 cada uma 1600 Esta aqui vale então 1500 e juntas 3100 V-Bugs No entanto há uma promoção que eles estão fazendo o bundle Com o custo de 2200 V-Bugs Vocês podem cair tudo isto por 22 paus E em reais e não sei quanto é que isto é Portanto se tiverem algum brasileiro Façam o favor de mostrar aí no chat quanto é a loja O bundle do Silver Surfer na marca dos reais O Silver Surfer para quem não sabe foi o primeiro heralto do Galactus É o principal heralto do Galactus E antes do Thor ele foi o principal heralto do Galactus A história dele é que ele não queria que o seu cometa e a sua família Fossem consumidos pelo devorador de muitos E ele oferece-se para procurar Aliás ele oferece-se a ajuda a Galactus Podia fazer com ele o que quisesse Desde que poupasse o seu planeta e a sua família Então portanto o Galactus transforma-o no seu heralto E ele vai então à procura de planetas Com a energia vital que o Galactus Precisa para sobreviver E agora juntamente com o Thor Que é o novo heralto do Galactus Vai então procurar os Simplentes mais poderosos Para conseguirmos então a energia suficiente Para derrotar o Inverno Negro Que é o Thor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Que saiu desde dezembro A final de novembro de 2019 até à data Portanto são 7 cómics do Thor Que mostram então esta história de Thor Com o heralto do Galactus a destruir Galactus E entretanto no Fortnite eles aproveitaram isso O que é que eles estão a fazer? Estão a transformar o planeta do Fortnite A ida do Fortnite no dos planetas Que o Galactus precisa de consumir Para derrotar o Inverno Negro Entretanto há muitas coisas a acontecer no mapa E eu já vou jogar e já vou explicar Algumas coisas que eu tenho Algumas teorias e outras coisas que são novas Coisas que amanhã vão aparecer no mapa Que poderá trazer uma skin de uma personagem Que o ator real do MCU Infelizmente faleceu Portanto estou a falar da Black Panther Portanto temos aqui este conjunto E temos as suas versões singulares Vocês já sabem se eu comprei alguma coisa nesta shop Utilize o código dentro É porque é o código mais fofinho Que vocês podem utilizar Então pode usar outro código qualquer Está aí muita gente com código Portanto então o que é que mandou mudar isto? Fórem-se Portanto pode usar o código que quiserem Mas se usarem o meu Estão mais a ajudar a mim o canal E com isso te darei Então giveaways Pau aceitar E pronto esta é a item shop Para o dia 1 de setembro de 2020 E agora vou fazer aqui uma coisinha Portanto obrigado a quem assistiu Quem não assistiu continua a assistir Porque vamos continuar com este live stream Então portanto o vídeo do shop termina aqui Obrigado a quem assistiu Muito obrigado A quem vai deixar o like Portilhar Comentar E talvez subscrever este canal